Olá, meu nome é Tainá e você está em mais um vídeo da série 90 vídeos em 90 dias. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a colocar transições entre um vídeo e outro no aplicativo InShot. Já vou até abrir aqui o aplicativo. E bom, antes de começar a te ensinar, eu já vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram, arroba Epifania MKT. Vamos lá. Abriu aqui o aplicativo InShot, eu vou vir aqui em vídeo, novo, e eu vou selecionar os vídeos que eu quero, tá? Então, vou colocar aqui alguns vídeos. Vou dar aqui o OK. Primeira coisa que eu vou fazer é alterar o formato desse vídeo, tá vendo que está com essas bordas brancas? Eu não quero essas bordas, então eu venho aqui em Canvas e Original. Vou deixar o vídeo no formato original mesmo. Quando eu arrasto aqui para o lado, ó, todos os vídeos já estão aqui. Então, eu vou ensinar vocês a colocar uma transição entre um vídeo e outro. Primeira coisa, você vai no final do primeiro vídeo, igual eu estou aqui no final desse vídeo, e vou no início do outro. Tá vendo que tem esse quadrado branco com traço no meio? Para você colocar a transição, é só você clicar nesse quadrado, e aqui tem as transições que existem no InShot. Bom, as transições gratuitas são somente as transições básicas, tá? Então, esse aqui, básico, somente essas são gratuitas. A super, falha, fatia e luz são todas pagas. São muito legais, ó. O próprio InShot, ele já mostra para a gente como fica a transição, mas, como vocês puderam ver aqui, o teste, ele é gratuito, mas para você desbloquear todas as funções de transições, você precisa pagar. Então, eu vou mostrar para vocês só as básicas, tá? Essa aqui também é paga, ó, que legal. Essa fatia também, ela é bem legal. A luz também é bonitinha. Enfim, tem várias transições legais, só que são pagas. As básicas, elas funcionam muito bem. Elas vão te ajudar a criar um vídeo mais legal, mais interessante, só com essas básicas mesmo. Você não precisa pagar para ter mais transições, mas caso você queira, né, fica à vontade. Eu não sei o valor atual do InShot, mas eu acredito também que não seja um valor muito caro. Eu não utilizo, eu não pago, então eu vou mostrar para vocês aqui as transições básicas. Bom, vamos lá. Aqui tem várias transições que você pode utilizar, e você vai simplesmente fazer um teste, ver qual combina mais com o seu vídeo, que vai ficar mais interessante. Então, tem essa daqui, que ela faz uma transição mais leve. Esta, que coloca meio que uma tela preta, né, e essa daqui coloca meio que uma tela branca. Essa daqui, que ela é bem legal, eu utilizo mais essa. E tem essas que é de arrastar para o lado, né, cada uma arrasta para o lado, ou para cima, ou para baixo, enfim. São mais simples também. E tem essas daqui, que são bem parecidas com as outras, mas um pouquinho diferente. Tá? Então, são transições muito básicas, muito simples, que o próprio InShot tem, mas eu acho que funciona super bem. Então, eu vou colocar aqui esta, vou dar o ok. Nos outros vídeos, eu vou colocar também, ó. Essa branca aqui, eu acho que vai ficar melhor. Prontinho, ó. Já coloquei as transições. Então, fica um vídeo muito mais interessante. Seria melhor se eu colocasse uma música nesse vídeo, né, para não ficar esse silêncio todo aqui. Dá para ver demais. Dá para ver? E tem uma coisa, gente, que quando o vídeo é muito curtinho, não dá para você colocar a transição, tá? Eu vou cortar um vídeo aqui para vocês verem, ó. Vou colocar um vídeo com menos de um segundo. Quando está em menos de um segundo, não tem como você pôr transição, tá vendo? Que aparece aqui um quadrado com um bloqueio. É porque você não pode colocar transição. Ele tem que ser um vídeo maior. Acho que de um segundo já dá. Vamos ver. Não, de um segundo não dá ainda. Deixa eu ver um e um. Então, tem que ter pelo menos um segundo e um milésimo de segundo, né? Nem sei como é que fala isso, mas enfim. Acho que é isso mesmo. Então, não pode ser um vídeo muito curtinho, senão você não consegue colocar essas transições. Tem uma outra coisa também. Eu vou selecionar aqui outro vídeo para poder exemplificar para vocês melhor. Dois vídeos. Vou até pegar esses vídeos aqui do Arthur. Vou pegar esse e esse daqui. Pronto. O que acontece? Primeiro, eu vou alterar aqui o formato para o do YouTube. Eu vou colocar uma transição entre esses dois vídeos. Vocês vão ver que vai cortar o que ele fala no final. Então, ó. Gastam todo esse dinheiro. Então, nós temos... Pronto. Agora, vocês vão ver, gente, que a última palavra que ele falou aqui é nosso dinheiro. Todo esse dinheiro. Esse dinheiro. Eu vou colocar uma transição e vocês vão ver que corta essa palavra que ele fala. Então, eu vou pôr aqui uma transição entre um vídeo e outro. Essas pessoas gastam todo esse dinheiro. Nós temos... Viu? Não aparece, né, o que ele fala. Porque a transição, ela gasta alguns segundos também. Então, quando isso acontecer, você tem que aumentar o seu vídeo que você está falando, entendeu? Então, eu vou aumentar ele aqui, o primeiro vídeo. Coloquei aqui alguns segundos a mais. Vamos ver se vai dar. Gastam todo esse dinheiro. Então, nós temos que ser... Pronto. E corta também esse outro vídeo, o segundo. Então, eu vou aumentar ele um pouquinho também. Então, vamos lá, ó. Todo esse dinheiro. Então, nós temos que ser responsáveis... Então, funcionou melhor, entendeu? Então, deixa eu só tirar mais um pouquinho desse aqui. Dinheiro. Então, nós temos que ser responsáveis pelos nossos... Viu? Então, fica bem mais legal. Funciona muito melhor quando você aumenta um pouco o vídeo. E aí, você vai conseguir editar normal. Enfim, isso daqui dá mais problema quando a gente está gravando um vídeo falando, né? Que é o caso desse vídeo aqui do Arthur. Então, a gente faz essa questão de aumentar um pouquinho o final do primeiro vídeo e aumentar um pouquinho o início do segundo vídeo. Acho que deu para vocês entenderem. Mas, caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. Enfim, gente. Depois que você colocou suas transições, editou o seu vídeo, é só salvar e vai funcionar super show no seu celular. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Espero que esse vídeo te ajude a colocar transições, deixar os seus vídeos mais legais. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar ele com algum amigo ou com alguma amiga. Um grande beijo e até o próximo vídeo.